Então vamos lá. Eu vou pegar o meu pincelzinho. Ó, gente. Eu vou usar essa corzinha aqui da Paiô, tá? Olha que lindo, ó. A maquiagem começa a ganhar vida, ó. O que nós estamos trazendo para o nosso rosto quando a gente se maquia? A gente traz alegria. A gente traz felicidade. A gente traz cara de saúde de quem está bem. É isso que a gente faz com o nosso rosto, né? Ó, como já começa, né? Começa a ganhar vida. O que eu estou fazendo agora? Agora, eu estou iluminando o meu rosto, tá? Vamos lá. Ó, vou usar agora essa sombrinha rosa aqui, ó. Tá? Ela é bem bonita. E ela vai dar o efeito que eu quero. Olha que lindo. Viu? Que bonita. Ó. 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 A gente pode usar voz, gente, mas sem chocar, tá? Olha que lindo, né? Então, até agora, olha, gente, até agora, o que eu usei, tá? Usei esse clarinho aqui, um pouquinho desse e usei esse rosa aqui, tá? E agora eu vou entrar com essa cor aqui da paleta da Paiô, tá bom? Muita calma, então aqui ele não vai ficar assim, tá? Muita calma. Forte, né? Ele é bem pigmentado. Ó. A maquiagem, ela vai mudando Conforme você vai fazendo, conforme você vai Esfumando, ó Ela vai mudando E vai ficar linda, vocês vão ver Vai ficar muito linda Agora Nós vamos entrar Sabe essa corzinha que eu mostrei Aqui pra vocês, ó Essa corzinha aqui, ó Eu vou pegar ela com um pincel Bem fofinho Então deixa eu ver aqui o mais fofinho Que eu tenho esse aqui Que é da classe Da Day Makeup, tá? 0136 Olha Olha Ele já vai Dando uma suavizada Agora eu venho com mais clarinho Ele vai dando acabamento E vai dando uma suavizada, tá vendo? Tá? Quem tem a pálpebra Muito caída Pálpebra muito gordinha Vou dar uma dica pra vocês, ó Usa uma sombra assim Essa daqui é da Kiko Eu pensei que tivesse aqui no Brasil Mas não tem Eu fui olhar na loja da Kiko Aqui no Brasil Não tem Essa aqui eu comprei na Alemanha É a cor 30 30 da Kiko Mas eu não achei Eu fui na loja lá no Shopping Center Norte E não tinha Morri de dó Porque ela é bem bonita, viu? Bem bonita Então ela tem um tom Que ela vai dar uma profundidade aqui, ó Tá vendo? Ele é um Um rosa meio amarronzado Ele não é nem marrom Nem rosa, sabe? Então quem tem a pálpebra caída Ele vai dar uma camufladinha aqui Ó Tá? Ele ajuda a camuflar E agora eu vou vir Com esse rosa cintilante aqui, ó Esse aqui, tá? Ele é um rosa bem clarinho Um brilhinho Olha que lindo Bem aqui no começo, tá? Olha que bonito E na sequência Eu vou usar Eu vou usar esse rosinha aqui, ó Esse aqui, tá? Nossa, esse tá bem Barbie Gente Olha Tá bem Bem Barbie Olha que lindo Se ela pode ser usada de dia Pode Mais suave Não tão intensa, tá? Mais suave Tudo mais suavezinho Pode sim Mas pra quem gosta de maquiagem forte Pode usar também de dia Não tem problema não Nada Nada te impede Se ela pode ser usada de dia É uma questão de gosto Tá? Obrigado. Estou passando mais clarinho aqui por cima, para dar uma suavizada, porque eu achei que ficou muito forte, ficou mais bonito, está vendo? Vou mostrar o que eu usei, tá? Nossa, ficou lindo. Ah, eu amei. Agora sim. Olha só. Primeiro, eu usei esse aqui, mas achei que ficou muito forte, está vendo? E aí, agora, eu usei esse rosinha aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá? Eu usei esse rosa aqui, ficou lindo, ficou bem bonito, eu amei.